Fala galera tudo de boa beleza mano, aqui é o Abraão e precisamos ter começado mais um vlog velho de bicicleta Finalmente os cachorros não correr atrás de mim hoje Bom que bom, e velho hoje o relevo vai ser diferente mano Vamos ver se a gente observa alguma coisa por ai na estrada né Qual o acontecimento, quase que o bicho vai entrar no meu olho ali velho O pneu ta cheio Bora lá moleque, bora para a estrada Cê é louco Mobilha na estrada sinistro velho Tem carro de 600 Várias coisas ta ligado Botei a marcha aqui no leve velho Para dar para pedalar Vai até para o canto aqui mano Tô no canto, cês tão vendo Uhuuu Vé que nervoso mano, a gente tava passando no ladinho velho Mano, a gente tá bem movimentado velho Mano, a gente tá bem movimentado velho Vai ser no buraco velho Cê é louco Mano, tamo usando a mascara velho Só que como eu to andando de bicicleta e não to indo em lugar nenhum Então Vou tirar um pouco para respirar ta ligado Vamo que vamo Mano, essa rua aqui Eu tinha indo ali na frente quase que eu caí velho Mano, minha mascara tá aqui pendurada no braço Mano, com mascara não dá para respirar mano Cê é pedala Cê é louco Aí como eu to andando de bicicleta Tira aí ta ligado Mas olha só mano É muito bom dar um rolê de bicicleta assim né De manhã para exercitar Também porque é saudável ta ligado E tipo, a gente fica olhando ai Para ver se Acontece alguma coisa né mano Também, observação sei lá Mas É um rolê top mano Até falando um pouco alto Porque a câmera tem tipo uma capa aqui Abafo som Aí tem que Falar alto para a câmera captar legal ta ligado Olha o cachorro ali mano Esses cachorros da um receio mano Cê é louco Olha véi Foi aqui que eu quase caí ó Vou mostrar para você Foi aqui mano Nesse morrinho aqui Quase que eu caio véi Cê é louco Caiu aqui no outro vídeo Se eu repetir esse ano Cês tão vendo ai né mano Como é que foi Mas bora continuar esse rolê doido mano A câmera ta dois pontinhos só Mas tomara que dê né mano Pra pegar o rolê todo Tipo aqui vidão Mano Dá um medo da câmera descarregar mais Eu acho que isso não vai acontecer Agora né mano É justamente agora que eu comecei Não pode descarregar E vamo que vamo Tô tendo feira ali velho Opa bandido Tô tendo feira ali né mano As feirinhas tudo barato Esperar que os carros passarem né mano Pra poder atravessar Esperar o caminhão do lixo velho Pra eu não ficar pedalando rápido Bora Eita velho Agora eu tô atrás do caminhão do lixo mano Nosso senhor Que isso velho Que cheiro horrível Mas vamo seguir Uhu Mano do céu Muita poluição velho Telo menos dia de janeiro Fazer uma bike vlog Uma poluição da pega Será louco Nosso senhor Nossa velho cheiro horrível mano Que que eu fui dar de andar atrás do caminhão do lixo Ha 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 Nossa senhora Quando chegar em casa eu vou ter que tomar um banho velho Cara que cheiro horrível Bora seguir ele Uhu Ah rapaziada Vou virar aqui né mano Porque não da pra ficar atrás desse caminhão não velho Cê é louco Uhu É vou pra outro lugar mano Não da pra ficar atrás do caminhão do lixo não Cê tá louco Vou esperar que esse carro ali passar Pra poder ir Bora E vamo que vamo Tem umas pessoas que não ligam a seta né mano A gente nem sabe pra onde vai Isso daí dificulta muito o ciclista, o motoqueiro tá ligado Aqui velho Aqui velho Vamo que os caras do carro não ligam a seta Vé que aquele cachorro ali corre atrás mano Vou até penelar rápido Uhuuu Cê é louco mano Vamo aqui no quebra-mola Rampamo velho Uhuuu Cinquenta quilômetros Uhuuu Tamo no meio Daqui que saiu a tombe daquele outro vídeo mano Direita aqui a câmera Olha só pessoal Cara da bike ali no meio Olha lá na contramão mano Aí vai o caminhão acelera ali Eu quero ver Aí eles vem tudo pra faixa da direita Nossa mano que poluição da pega velho Não pode nem gravar um bike blog Tu vai com o pulmão estragado de tanta poluição velho Cê é louco Aqui atrás quer me passar mano Mas eu vou mais rápido Uhuuu Uhuuu Não me passou Ganhei a corrida Uhuuu Mano sério Pedalei rápido agora Esse cachorro aí corre atrás mano A maioria dos cachorros aqui da rua Esses cachorros sim correm atrás tá ligado Tem que tomar cuidado pra caramba Mas não dá ruim né mano Hum Bem se vocês quiserem um vídeo indo pelo trajeto Que... Que eu vou né mano todo dia Deixa aí nos comentários Que é um trajeto muito difícil velho Que as pessoas... É mano aí complica tá ligado Mas mano É isso daqui reto Eu geralmente vou pela calçada tá ligado Aí eu vou até mano pedalando até Mano vamos tomar cuidado aqui ó Que agora eu vou entrar nessa rua aqui mano Uhuuu Mano eu gosto bastante dessa rua aqui tá ligado É uma rua assim Eu acho que é bem familiar né mano E é isso né pessoal Cê tem que se divertir Com as... Com as... Diversões saudáveis né velho Tá ligado Pedalar É... Se exercitar né mano De manhã eu aqui gravando pra vocês me exercitando Ou seja eu tô trabalhando né Pro YouTube e tô... Me exercitando aqui pedalando né mano Tô me divertindo Que eu gosto de andar de bicicleta né E mano eu tô me soltando aqui nos bike vlogs né pessoal Que eu não sabia o que falava É... Tipo eu tô pensando no que eu falo agora né mano Eu não faço tanto bike vlog né pessoal Porque... Bike vlog geralmente é mais difícil de fazer Aí geralmente eu faço vlog normal Essas coisas assim Ah mano eu dei essas curvas aqui a marreira pra caramba mano Tô meio receoso se a câmera descarregou ou não mano Tô com medo disso né velho Não quero que tenha descarregado porque Agora que eu tô tendo ideia do que eu falo né Eu quero que descarregue velho Se descarregar é muito... É muito vacilo da câmera Cê é louco Aqui pessoal tem que tomar cuidado né Mas dá pra ir E vamos lá mano É a rua que eu tava mano É a rua que eu tava descendo tá ligado Essas ruas aqui são mais um labirinto Quando você vê que tá num lugar e daqui a pouco tá no outro Aí vai pelo outro e daqui a pouco tá em outro É assim mano Cês não entenderam nada aí né mano Mas eu acho que deu pra compreender né Bora aqui ir direto de novo né pessoal Só tomar cuidado aqui com os carros que passam Só ir pelo canto mano Aqui como não dá pra ir pela calçada Porque a calçada tem muito buraco Aí eu vou pelo cantinho tá ligado Porque o carro tem essa rua toda pra passar Aí eu indo... Aí eu indo pelo canto Não tem problema E o canto é tipo uma... Uma faixa né mano Aqui não tem pista de bicicleta nem nada Nem de moto Trocando a marcha aqui velho Pra eu não morrer aqui Cê é louco Acho a força na perna mano Todo dia eu pedalo E não é na toa né mano É pra tá aqui fazer um bike vlog É pra tá aqui interagindo né velho Só vou ver aqui se tá filmando ainda Véi Vida de Youtube é assim mano É... Trabalho é mostrando a diversão Trabalho é mostrando a... Os exercícios né mano Véi Eu vou seguir aqui direto De novo Só que ali eu vou virar mano Vou mostrar outra rua pra vocês Pronto Ih quem é cachorro ali mano É brabo Aê moleque Aê moleque Conseguiu? Que a feira Iu aqui a bike é tipo moto mano Ha ha Cê vê No meio desse carro Aqui eu dei uma freada né mano Pra ver se não vem E aqui velho agora eu vou descer Como naquela hora eu tinha subido Vou mostrar aqui a academia pra vocês E ver se tá filmando né mano Que essa parte aqui da academia É um pouquinho mais tranquila Opo Mano se vocês tiverem gostando assim Do bike vlog que eu to fazendo É... Deixa nos comentários tá ligado? Pra eu saber Aê mano tá filmando Um pouquinho mais Então dá pra filmar bastante ainda Eu acho né Mas é até descarregar mano É até descarregar Mano Eu queria mostrar um trajeto né É... Eu indo lá pra... Pra perto de uma igreja lá Ah mano mas eu vou andar por aqui mesmo tá ligado Que... Dia de sábado Dia de domingo assim Tem muito bêbado na rua É perigoso né Ainda mais eu que to de bicicleta Com essa câmera aqui É perigoso Os caras... Sei lá mano Aqui é Rio de Janeiro tá ligado Né Londrina né Esses lugar assim Mas todo lugar perigoso né mano O segredo é tomar cuidado Ah... Essa rua aqui é muito maneiro A ver de andar de bicicleta Porque ela é fechada Aí fica muito difícil pros carros passarem Tá ligado? Aí só se eles entrarem pela rua lateral Mano o pessoal fica olhando assim Pessoal de idade Não entende que isso aqui é uma câmera Tipo mano Deve achar que eu sou maluco Falando sozinho tá ligado? Mas eu tô falando com vocês mano Gravando aqui de todo coração velho Eita piga Derrubaram o bagulho ali mano Isso eu não filmei pra vocês Acho que ele pegou na câmera Depois eu vejo Mas é isso né pessoal Mostra o... O que eu gosto de fazer né velho Que é andar de bicicleta É... Eu também gosto muito de moto Só que eu nunca andei de moto não Tá ligado? E também eu não tenho idade pra isso E mano... É... Vão virar aqui E bora Uhuuu Ó mano... Passar pra marcha 7 aqui ó... A última marcha velho Cê é louco Bora acelerar Uhuuu Só que aqui eu vou mirar aqui né mano Uhuuu Olha os cachorros, mano, querendo correr atrás Cê é louco Aqui, velho, tem que ficar assim, mano Porque é o quebra-mola ali Vamos passar com tudo Mano, se não segurar o joelho aqui no quadro Você vai pra frente, velho Cê é louco Mano A Uem me perguntou aí nos comentários Se eu sei empinar, tá ligado? Tipo, até o pessoal mesmo na rua pergunta se eu sei empinar Mas eu vou aprender ainda Meu pai, ele sabe, né, mano Pedi ele pra ensinar E eu tô gravando aqui pra vocês Valeu É, também porque eu não explico pra todo mundo, né, pessoal Que eu tô gravando Mas tipo, velho, quem Quem assiste o YouTube, quem tá acompanhando aí Né, mano, esses rolês de moto, de bike Quem entende, né, o que eu tô fazendo É isso aí mesmo, né, mano Dando o rolê só por aqui mesmo Opa, falei, amigo E é isso aí mesmo Fala Aí O pessoal também gosta, né, mano É Quando eu faço o bike vlog por aqui na rua É maneiro aí porque o pessoal apoia, tá ligado? Aí alguns pensam que eu sou maluco falando sozinho, né, mano Que não sabe o que que é a câmera Mas é a câmera pra filmar, né, mano Fala isso aí com Com quem não entende, né, mano Se sua família tem E o meu trabalho é esse, velho Diverti filmando pra vocês Que tá acompanhando Então já deixa o seu like aí Mano A inscrição e o like, velho Ajuda muito, tá ligado? Tipo, se você estiver gostando desse rolê do que eu tô falando, né, mano Porque, tipo, tem gente que assiste e, tipo, gosta do bagulho E esquece de deixar o like Esquece de se inscrever no canal Porque gosta tanto do vídeo e fica preso no vídeo, né, mano Mas faz isso que vai ajudar muito, velho Ó o cachorro vindo ali, mano Esse cachorro aí, ele corre atrás, né Foi aquele que eu mostrei pra vocês Mas é isso, né, pessoal O apoio de vocês ajuda muito aí nessa jornada É E vamos, vamos que vamos, né, mano Porque Tô começando a fazer esse tipo de vídeo agora, né, velho Bike vlog, é Não dá pra lá motovlog, né, mano Mas É bike vlog mesmo Uhul É uma escolinha de futebol, velho Não sei se tá aberto ali pra mostrar pra vocês Mas, galera A maioria dos rolê que vocês quiserem que eu vá, mano Eita Eita, camburão passou ali, velho Isso é louco Aí, mano, se vocês realmente estiverem gostando, velho Peço realmente apoio de vocês Vai ajudar bastante, velho Eita, passou colado, hein Que isso E, mano, apoio vai ajudar muito aí O pessoal fica meio assim de perguntar, né, mano O nome do canal Mas, tipo, vê que eu tô gravando pro YouTube, tá ligado E, mano, é... Tô procurando uns amigos aí pra dar um rolê também, né, mano É, pra fazer desafio, sei lá De racha com bike Inclusive, eu já tenho alguns amigos, né, mano Aí é fogo Aqui, pessoal, tem que ter muito cuidado Eu freio aqui Paro totalmente a bicicleta Porque aqui tem carro daquela rua Aqui é uma... Aqui é uma... É um cruzamento, né, mano Então eu espero todo mundo passar Fica livre Aí eu vou Porque eu também tô no sentido Contramão, né, pessoal Até vou pro meio pro canto Pro carro, se quiser vir aqui Então, mano Agora dá pra gente ir Vamos que vamos Peguei a velocidade, véi Mano, é muito bom descer esse morro aqui, véi Juro pra vocês Muito maneiro, véi A velocidade que eu tô, você é louco Olha o cara cortando Olha o cara cortando Olha só, olha só, mano Olha só, olha só, mano Peguei a placa, véi Por isso que tem aqui com a mão no freio, tá vendo, véi? Por causa da... Imprudência no trânsito, tá ligado? Cês viram? Eu tava descendo ali, o cara foi, cortou Por isso que acontece os acidentes, véi Por causa desses caras aqui Fica... Fica apressado, né, mano? Aí corto o outro Às vezes a gente tá indo em alta velocidade Aí dá... Aí dá bem blade Tá ligado? Aí por isso que tem que andar sempre com a mão no freio, viu? Senão teria sofrido um acidente ali Então... Recomendo aí pra você que anda de bicicleta, de moto Até mesmo a pé, né, mano? Porque... É sempre bom ficar atento na rua, tá ligado? É aqui que eu enxergo o pneu, véi Aqui no seu Carlinho Gente boa Falou, seu Carlinho Então, mano É isso, né, véi? A gente pega essas observações aí E, mano Dei um rolê aqui pela rua Por essas ruas Que vocês vão estar acostumados, né, mano? Pra quem acompanha aí que tá acostumado E, véi, deixa aí nos comentários se vocês gostaram Eita, pega Gostaram? Eita, pega Mas é isso, né, pessoal Se vocês já acompanhavam, né Os rolê que eu dou de bike Comenta aí que eu vou dar os outros Olha, eu tô só gravando aqui pro YouTube, né Expliquei, né, pessoal? Porque É, tipo Eu tô com a câmera aqui Do nada eu apareço com a câmera Aí, tipo Eu Aí os conhecidos assim Eu Falo, né? Que eu gravando pro YouTube e tal Porque eu já passei aqui umas três vezes, né, pessoal? E, mano É Como eu tava falando Vocês que acompanham aí, véi Deixa bastante like Que eu posso fazer o trajeto Que eu percorro todos os dias, né, mano? Lá na estrada E Eu posso gravar pra vocês Então é só deixar bastante apoio aí nos comentários Bastante like Que eu faço isso, né, mano? Eu vou começar a botar os vídeos aqui nos horários certos Que, tipo, mano Eu tô botando os vídeos nos horários Tipo Que errados, tá ligado? Tipo Que as diretrizes do YouTube não colaboram Aí Tipo Que eu não recomendo tanto o vídeo Mas aí, mano É Eu vou procurar um horário direitinho Pra botar nos vídeos A partir desse daqui, mano Vai ter um horário específico Aí eu explico lá na minha comunidade, né, pessoal? Que a comunidade interage lá com vocês Deu uma interajada top Eu sei que é uma Português errada, né, mano? Interajada Interação top lá com vocês na comunidade, né, mano? Então acompanha aí Que vai ser louco demais E... É isso, né, pessoal? Mano, eu tô cansado aqui Porque... Vocês viram tanto que eu pedalei, né, mano? Não é cansado, tipo, nas pernas Na perna eu tô acostumado Porque eu pedalo todo dia É tipo... O sede mesmo, tá ligado? Mano, aí eu observo os dois lados, né, mano? Tem gente que anda de bicicleta Que quer nem saber De moto, não quer nem saber Entra na frente dos carros, né? Mano, é muito engraçado O pessoal olhando pra mim Pensando que eu sou um maluco Falando sozinho, velho Tipo, dessa idade Um menino doido falando sozinho Mas é que cada um de vocês Que tão ouvindo aí, mano Não é sozinho que eu tô falando, não É o carro vermelho, velho E, mano Dá rolê de bike É muito bom, velho Olha o freadão Mano, o freio dessa bicicleta aqui É muito bom, né, pessoal? Vou entrar aqui dentro de casa, né, mano? Que já gravei bastante aí Se vocês quiserem o outro trajeto Deixa bastante like Fala aí, amigo, beleza? Deixa bastante like Que eu trago o outro trajeto Mostrando pra vocês Então eu vou finalizar Quando chegar lá em casa Valeu, pessoal Por enquanto na rua Eu sumo agora, né, pessoal? Ih, rapaz Quem tá vindo ali Não vou sumir nada Eu vou atropelar Eu vou atropelar Atropelamento ao vivo Ah,تمanto ao vivo Ah, atual Ronaldo Ah Outro mulher Ah Aham, eu tô gravando pro YouTube Canal lá Ah Ah Valeu, senhor Nelske Depois arranco lá a placa do No dobro Eu te filmo atropelando Vou arrancar essa placa daqui Olha o mano Eu te fico, eu te fico Eu te fico, eu te fico Ih, quase que eu tropelei Valeu seu Nelson Então rapaziada, é isso aí mano Tô finalizando o vídeo aqui agora De noite, véi, pra vocês verem o tempo Que eu demorei editando, mano O vídeo do Bike Vlog, eu fiz o bagulho de manhã Fiz 10 horas, 11 horas da manhã Mano, só fui terminar de editar Agora de noite, véi, pra tentar Colocar agora de noite Então dá aquela interação aí, mano Com o like, se inscrevendo aí no canal Ativa o sininho aí pra receber os novos vídeos E deixa aí nos comentários, mano Se vocês querem que eu dou o rolê lá naqueles lugares que eu falei, né mano Que tem muito lugar doido aí pra dar os rolês doidos também, né mano Então, espero que vocês tenham gostado de coração, véi Vou deixando o vídeo por aqui Valeu, falou é nóis e fui Até o próximo vídeo Tchau, tchau